Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E eu vou correndo te encontrar, é só você me ligar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou correndo te encontrar. E eu vou correndo te encontrar. Peguei a espada, olha, do Kurt Mobile. Eu vou testar a espada, manchete, chave inglesa. Chave inglesa, testei. Deixa eu chorar. O MX9. High-tech. Hum, chama e já testei. Os cabais em campo. Bem-vindos à arte mágica. Os cabais fizeram a festa enquanto eu tive forma. O que acha da gente lembrar eles de quem manda no sistema? É, segurem em alguma coisa. Esa é? É, segurem em alguma coisa. É, segurem em alguma coisa. Ah, não vou correndo. Eu vou correndo. Ah, eu vou correndo. Ah, eu vou correndo. Inimigos a caminho da praia. Inimigos chegando nas ruínas. Inimigos nas árvores. Falta um. Invasor vindo ai. Deu. O invasor escapou. Vocês pegam ele na próxima. Algo de alto valor a solta. Caça ele e... Inimigos. Cara. Inimigos a caminho da praia. Incluído tambinha a caminho do outro lado. Será que essa pistol tá dando bastante dano nisso? Não. 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 O que é isso? O que é isso? Se ele morrer, eles vencem Caralho Muito rápido Caralho, foram muito rápido Que isso, Dora Você tá prisando o brinquedo E brigando com o brinquedo Eles furam rápido Demais Só você me ligar E eu vou correndo Tem que comprar Eu vou correndo Só você Me diga Aqui eu vou Estressar um alvo O gelador recarrega a arma com munição reserva Sai quatro minutos e checar o que é meio Um 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 Caramba, derrotei tanto alvo que tem Catalise a Que Até perdi o que estava escrito aqui, esqueci Já Estressar um alvo congelado, recarre... Ah Tá Já vou Um 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 O que é isso? Atirem nele só para ter certeza Transmatch rolando Que eu vou querendo te encontrar O que é isso? 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 Parado Foda Falando nisso O que é isso? 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 É isso? Caralho, não consegui chamar uma vez. Caralho, que time do muito ruim. Inimigo chegando, na base. O invasor ta aqui, apertem um sim. Bate em mim, caraca, me tranco. Invasor adversário abatido, já podem respirar. Caralho, perdemos de novo. Não consegui chamar primitivo mais. Caralho. Alvo de alto valor escapando. Cortem as asinhas dele. A equipe adversária chamou um primitivo. Se eles matarem a vitória deles. Portal pronto. Se eles matarem a vitória deles. o portal pronto seu aliado tá invadido estorfo grande a caminho dos adversários é bom ser vilão diz aí o invasor de vocês foi derrotado trazendo ele de volta a equipe adversária derrotou o primitivo caralho eu consegui pegar não consegui pegar caramba eu tenho usado status de matado geral já do raio de caraca sacanagem não consegui chamar um primitivo até agora eu não morri nenhuma vez que chegou mas meu time meu deus do céu e aí 43 meu time tem dois ali que um tava parado né se são joão como é que eu vou ter denunciar ele aqui vai tomar uma denúncia ficou parado o jogo todo esse aqui não sei nem que ele fez e matou 29 não botou nada como assim derrotou 5 torres mas não depositou nada eu acho que matou 40 como é que ele não pegou não entendi sinceramente não entendi mas estás e vácuo corpo a corpo arco e me sai que eu não consegui nem ver a cara do primitivo em nenhuma vez eu vou liga nem a cara do primitivo Obrigado. Obrigado. E eu vou correndo te encontrar, só você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Hoje a noite eu vou no rolê. Vex. Errou! Bem-vindos à porta. Eu já tive um rebaixado decaído no meu banco. Tentei matar ele. Agora eu fico sempre ali. Transmatch rolando. Se prepara, valentão. Leva aquelas fagulhas pro banco. Adiós! E eu vou apontar que não se esqueci de cantar! Me deem! Não tem nada que me esquecerá! Vamos, vamos! Não aprende! Vamos! Vamos! Estorvo pequeno do outro lado. Inimigos chegando no comando! Só você, Millie! Aqui eu vou correndo de enquanto Estão preparados! Armas em fundo! Vocês estão sendo invadidos! Encontrem ele antes que encontrem vocês! Invasor adversário abatido! Estão livres para caçar! Alvo de alto valor! Queima ele! Inimigos chegando na plataforma! Caçador de grandes presas! Não, não é grande presa! Grande? Será que ele é grande? Alvo de alto valor neutralizado! Cuidado! Você está vazando, Fagulhas! Mata os estorbos! Invasor vindo aí! Caralho! Um tiro só? Estou com a vida cheia! Estou com a vida cheia! Estou com a vida cheia, tomei um tiro só e morri! É muito fácil! Estou triste isso? Seu aliado tá invadindo! Seu aliado morreu, mandando ele de volta. Inimigos chegando no comando! Caramba, acredito né? Um tiro só vai me matar. Invasor em campo! Cuidado! Portal aberto! Hora de encarar eles de frente! Invasor adversário abatido! Boa! Aliado a caminho do outro lado! Perdemos! Inimigos chegando na cova! Seu aliado foi derrotado! Trazendo ele de volta! Corpo e vácuo! Caramba, foi espancado sim! Faz tempo que eu não consigo ver um primitivo, hein? Saudades primitivo! Saudades primitivo! Caramba, será que eu não vou conseguir ver um primitivo? Acho que não, hein? Pro jeito tá difícil aqui! Um primitivo só! Só peço um primitivo! Eu não peço muita coisa! Um primitivo! Um primitivozinho! Hummm... E o que é esse ano melhor? Deixa eu colocar em uma outraية! Um enorme gol too! E aí, eu vou fazer o meu quebrouco! Ok, um fome financeiro! Mas isso meio quebrouco? Não sei porque... É bem como é o meu quebrouco! Que brouco não terá o meu ser pra volta mesa suma sonstigamente, Para, só você me ligar Aqui eu vou correndo te encontrar Só você me ligar Aqui eu vou correndo te encontrar Pode ter algum uso para isso Beleza Tranquilidade É só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Eu fiz metade 19 mil pontos Eu fiz 10 mil, tá bom Eu não faço todos os reset Toda semana Eu já não fiz com um companheiro de clã Suave, suave, tranquilidade Acho que eu nunca fiz só com o pessoal do clã Sempre fiz com alguém de fora Tô com vontade de fazer raid Mas, puta foda A pessoa não quer fazer Porque não quer ensinar Picurico Só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só você me ligar E eu vou correndo te encontrar Tchau 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 Chega de brincadeira! Desprezados, não gosto de desprezados porque são muito desprezíveis. Não costumo ter medo, mas quando vou me meter com os desprezados, levo uma arma a mais, só para garantir. Transmatch ativado. Se prepara, valentão, leva aquelas fagulhas para o banco. O inimigo chegando na plataforma! 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 Inimigos chegando na cova Caralho, faltou dois Você está sangrando Pagulhas, irmão Bata nos estorbos Enviando estorbo médio Portal aberto, dá um fim nele Aliado a caminho do outro lado Aliado a caminho do outro lado O invasor de vocês foi abatido Está voltando para vocês O invasor está aqui Apertem o sim Inimigos chegando no comando Alvo de alto valor identificado Pega ele O invasor está fora do campo Alvo de alto valor eliminado Cadê? Cadê? Caramba, eu estava procurando Tem uma arma forte, eu não tenho Lembre-se Aperte. O que é que a gente está Procurador de alto valor O que é O que é que a gente está Você está Sangrando Pagulhas, irmão Invada nos estorbos! A equipe adversária tá com o imprimitivo. Se ele morrer, eles vencem. Invasor chegando. Pega aí! Portal aberto. Dá um fim nele. Seu aliado tá invadindo o outro lado. Invasor adversário abatido. Vocês podem relaxar. Seu amigo foi derrubado. Voltando pro seu lado. Peraí, fudendo. A luta acabou. A equipe adversária matou o imprimitivo dele. Caralho, eu consegui chegar no que eu queria ainda. Caralho! A hora que chama o imprimitivo, parece que eles matam com dois segundos. Não sei o que tá acontecendo. E eu não consegui pegar nenhuma vez a porra, chamar nenhuma vez a porra do primitivo. Nenhum, nenhuma, 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 nenhuma. Tá muito rápido a partida. O cara chama o primitivo e acabou o jogo. Cara, se eu, se tem um, um, um arcano de coisa, então, de, como é, de poço, poço. O cara, o dano aumenta. É um poço, um, um, me chamam, um titã, aquele escudo que dá dano também. Nossa, o bicho multiplica em outro titã com, que deixa ele mais fraco com melde. Nossa, eu acho, o primitivo derrete. Na primeira rodada, sem precisar do dano maior. O primitivo derrete, que moço. Eu não consegui, o último time não tá rendendo. E eu não fui tão bem nessa última, não. Na última lá, eu botei 40 e poucas fagulhos. Eu não tô com uma arma que eu consiga matar rápido. Segure em alguma coisa. Segure em alguma coisa. Para, Valentão. Leva aquelas fagulhas para o banco. Tchau, tchau. Inimigos chegando na ravina Enviando estorbo pequeno Ei, você está perdendo fagulhas Derruba os estorbos Inimigos chegando no depósito Caramba, só o pior que o fogo Encontrem ele antes que encontrem vocês O invasor está morto Continua pressionando Invasor adversário abatido Estão livres para caçar Portal aberto Hora de encarar eles de frente Possuído ralé aparecendo do outro lado Boa Eu vi um alvo de alto valor Encontra ele O seu aliado está de volta E conseguiu uma baixa Inimigos chegando na caverna Vocês estão sendo invadidos Encontrem ele antes que encontrem vocês Encontrem ele antes que encontrem vocês Cuidado Cuidado Você está vazando fagulhas Mata os estorbos O invasor O invasor escapou Vocês pegam ele na próxima E aí O invasor é um alvo de alto valor Abatido O invasor é um alvo de alto valor O invasor vindo aí Estorpe o grande Para o outro lado O chulo é um alvo de alto valor E evitar vocês fazerem isso Aproveitem A equipe adversária ataca o imprimitivo. Se ele morrer, eles vencem. O invasor foi nessa. Peguem ele na próxima. Seu aliado está invadindo o outro lado. Inimigos chegando no depósito. Caraca, eu consegui ver pela primeira vez os... O invasor de vocês foi abatido. Está voltando para vocês. Estorvo pequeno despachado. Aliado a caminho do outro lado. O portal aberto. Vocês estão perto. Encham o banco para receber o primitivo. Seu aliado está de volta. E ele acabou com a equipe inteira. Vocês estão na frente. Toma cuidado. Invasor a caminho. Emissários no chão. Agora matem o grandão. Toma cuidado. Toma cuidado. Eles teriam uma briga? Você atendeu ao pedido. Invasor adversário abatido. Boa! 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 Vai matar todo mundo, a gente tem que fechar essa temporada com chave de ouro. A equipe adversária está prestes a vencer. A equipe adversária está quase vencendo. Acordem, a luta acabou. A equipe adversária matou o primitivo deles. Não deu gente, tentei. Tentei. Não era as armas que eu queria atar, na verdade, mas foi. Finalizei. Finalizado, artemanha. Finalizado. Crisol, última temporada. Última temporada. Últimos dias dessa temporada. Vamos para a 15ª temporada. E vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou fazer mais nenhum desafio. Já está resetado. Code Mobile também terminei o desafio sazonal. E o destaque é só pegar... Falta só pegar um negocinho ali para fechar. Vamos ver o que vai acontecer. Você é sempre bem-vindo na Dilapidada. Olá de novo. Olá de novo. Eu não consigo fazer o bagulho. Não consigo fazer o bagulho. Não sou eu não. Se a gente está com o máximo? Tem filamentos para aproveitar. Como é que eu faço o bagulho? Não lembro. Como é que eu faço? Não estou conseguindo fazer o bagulho aqui. Que eu falo com ela e não falo nada? Bem-vindo de volta. Não, não é não. Não tem coisa pra ir pro lado. Não sei o que é, então. Não entendi nada. Não entendi nada, então. Não tem pra ir pro lado. Não tem como clicar em nada aqui. Não dá pra clicar no TR. Sei lá, gente. Confuso. Estou confuso, galera. Então é isso aí, galera. Fechando aqui. O último... Última semana da temporada. Fecha terça-feira que vem. Né, última semana. E aí, fechou, né? Vamos ver como é que vai ser a próxima temporada. Eu não vou fazer mais nenhum desafio. Talvez, se der vontade, eu faço. Se não, eu volto com outro jogo daqui a pouco. Até mais. Até mais.